Oi amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim ensinar uma receita a pedido de uma seguidora minha. A gente tá no mesmo grupo e ela é intolerante à lactose. No final desse vídeo eu vou falar o nome dela, tá? Ela é minha amiga. Então, a pedido dela, lente de aveia, simples, facinho de fazer, tem um truquinho, tá? Pra preparar ele. Então, se você está vindo pela primeira vez aqui no meu cantinho, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Lúcia, espero que goste do conteúdo. E vocês que já são meus seguidores assíduos, né? Não esqueça do meu like. Quem não for inscrito ainda, se inscreva. Compartilhe com seus amigos e vizinhos, tá? E deixe um comentário, o que vocês acharam? É um vídeo simples, rápido, mas muito gostoso, saboroso e saudável, tá? Porque ele é zero lactose. Então, bora pro preparo e o ingrediente... Aqui eu tenho uma xícara medida de 250 ml. Aqui dentro tá escrito 250 ml. De aveia em flocos grossa, tá? Pode ser a aveia em flocos médio. Um pau de canela. Aí vocês deixam de molho de uma noite, assim, à noite, pra fazer de manhã. Ou oito horas, pelo menos, tá? Deixa de molho pra ele hidratar. Vamos retirar a canela em pau. Vamos peneirar esta água. Voltar ao copo do liquidificador com três xícaras dessa de água gelada, tá? O truque desse leite de aveia é a água gelada. Aí, depois que a gente bater bem, tritura toda o floquinho de aveia, nós vamos peneirar, uma peneira fina e o voal ou um pano de prato de algodão, tá? Nós vamos coar o leite. Aí, se você for usar o leite com achocolatado, café, você bate de novo no liquidificador com uma gotinha de essência de baunilha a gosto e um trisco, assim, de sal. Agora, se você for usar o leite como receita salgada, aí deixa assim, do jeito que tá aqui. Só o leite, leite e água. Só o leite. Só aveia e água. O leite de aveia puro. Mas, se você for tomar de outra maneira doce, aí vocês fazem isso. Eu tenho uma amiga que não suporta o cheiro da essência. Aí, faz normal e põe chocolate, põe açúcar e tal, tá? Então, eu não vou pôr nem a essência de baunilha e nem a pitadinha de sal. Que é pra realçar o sabor do leite, né? E ele na geladeira, conservado num frasco bem fechadinho, assim, que eu vou colocar. Ele dura de quatro a cinco dias, bem fechadinho, com vidro bem esterilizado, tá? Então, bora lá. Eu vou coar, peneirar e vou pôr no copo do liquidificador pra bater com a água gelada. A água ainda tá na geladeira, tá? Olha aí. Peneirei bem a água que ela tava de mono. Vou pôr no copo do liquidificador. E bater com a água gelada. Bater bem, tá, pessoal? Triturar bem. Pra tirar o máximo. Essa aqui é a xícara medida que eu tinha mostrado, né? Pegar a água gelada. Três xícaras, tá? Aqui só tem capacidade pra duas xícaras, então, coloquei a outra xícara aqui nesse copo medida. Mas eu medi na xícara mesmo da aveia, tá? Se sua xícara for de 240 ml, não tem problema. Faz a mesma medida da vasilha que você tem. 200 ml, tem gente que tem de 200 ml, tem gente que tem de 240 ml. Já coloquei a água gelada. Agora eu vou bater, tá? Bati uns cinco minutinhos. E agora eu vou transferir aqui com a peneira e o voal. Galera, quem é a primeira vez que tá vindo ao meu canal, bem-vindo. Espero que goste do conteúdo. Esse voal é baratinho um metro, viu? Em casa de tecido, que vende tecido por metro, tá? O voal é baratinho. Eu tenho bastante pedaços, assim, pra fazer o coador. Geralmente é pra fazer leite de castanhas mesmo, né? Eu já tenho de grão de bico aqui no meu canal. Tenho de amêndoas. E agora eu tô fazendo esse de aveia a pedido de uma seguidora minha. Que eu tô num grupo. Aí esse aqui você não precisa espremer muito, não. Como tá na peneira, vamos deixar escorrer um pouco. Aí faz um saquinho assim, ó, pra você poder extrair o máximo, né? Gira assim. Porque a aveia mesmo, ela tem o costume de ter uma baba, né? Uma babinha. Uma babinha. E aí, aqui, pessoal, já tá pronto. Viu? É simples, rápido. Espero que a minha amiga que pediu, aprova e faça. Porque ela é intolerante à lactose. E ela falou, Lúcia, você já tem no seu canal leite de aveia? Eu não tinha ainda. Tá a pedido dela que eu estou fazendo. Esse leite maravilhoso. Meu marido agora vai fazer uma canjica com esse leite aqui. Agora é época julina. Eu tô gravando no começo de julho, né? Eu não sei quando que ele vai ao ar esse vídeo aqui. Que eu tenho alguns adiantados. E ele dá bastante, viu, galera? Ele rende bem. É econômico, né? E eu compro aveia, a granel, em loja de produto natural. Eu não compro aquele de caixinha do mercado, não, que sai mais caro, tá? Eu compro a granel, onde ela vende castanha, temperos. Sai mais em conta. A aveia assim. E esse resíduo aqui, ó, dá pra você fazer mingau de aveia, colocar em biscoito. Não precisa jogar fora, não, tá? Ou faz uma sopa, coloca na sopa. Que agora é época de frio, né? Nós estamos no inverno. Não desperdiça nada. Tá? Dá bastante, ó. Tá vendo aqui na vasilha? Dá bastante mesmo. Eu vou deixar aqui escorrendo assim. Pra não perder, deixar no copo do liquidificador. Então, pessoal, esse aqui tá só com uma pitadinha de sal, que eu vou provar aqui pra vocês, né? Vou deixar aqui que aparece no vídeo. E eu vou... Eu gosto de essência de baunilha, então eu vou pôr umas gotinhas pra provar agora. A gosto, tá? Eu vou pôr a essência e já, como falei, eu já tenho a pitadinha de sal. Que é pra reassar o sabor dele, né? Quem tiver aquela fava da orquídea, que dá vanila, né? Que fala que é a baunilha, mais gostoso ainda, tá? O meu é aquele que vende loja de festa. Então, eu vou provar o leite de aveia a pedido da minha amiga Marli Ribeiro. Aí, Marli, um beijo pra você, minha linda. Você pediu, né? Você é intolerante à lactose, ó. E com esse leite aqui, nós vamos preparar uma canjica. No lugar do leite de vaca, nós vamos colocar o leite de aveia. E quem quiser mais ralo, é só colocar um pouquinho mais de água, tá? Mas a medida é uma para três. Tá? Se você fizer duas xícaras de aveia, seis de água. Muito bom! Muito gostoso, ele tá bem grossinho. Tá? Tá parecendo um mingau. Então, Marli e demais que estão assistindo aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E até a próxima, galera! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau! Tchau!